Eu me esforcei pra ser, vivi a sua mentira Só vim pra te dizer, que quero minha cama vazia Não quero ouvir mais seus papos, ouvir seus retratos Seus pratos são falhos, junte seus detalhes Eu vou te amar, eu nunca vou te amar E quando me ligar, e você vai me ligar Quando me procurar, eu vou tá ocupado, seguindo a minha vida E quando me ligar, e você vai me ligar E quando me procurar, eu vou tá ocupado, seguindo a minha vida Não te perdi, eu me livrei Você pôs em cheque quem era pra ser seu rei Olha como eu tô bem, lindão de Mercedes-Benz Lembra nossa cama, agora é meu arém Eu tô sem tempo pra vez, tô no rolê outra vez Pode falar que eu voltei, avisa geral que eu voltei Olha só o que você fez Tá de parabéns Tô seguindo em frente a mais de cem Agora eu faço o que me convém Não sou mais seu e nem sou de ninguém Tô solto neném, tô solto neném E quando me ligar, e você vai me ligar Quando me procurar, eu vou tá ocupado, seguindo a minha vida E quando me ligar, e você vai me ligar E quando me procurar, eu vou tá ocupado, curtindo a minha vida Tá curtindo minhas fotos, tá andando onde eu ando Tá querendo meu colo, mas já tem outra sentando Mas já tem outra sentando Mas já tem várias sentando Olha, eu não quero saber de você Quem conheceu ou quem vai conhecer E só mais uma coisa eu vou dizer Suas amigas tão querendo vir me ver E eu vou fudir Quem tava do seu lado quando precisou Cê teve a sua chance e não valorizou Tô chorando né, sua maquiagem borrou Mas foda-se com seu amor, se eu faço a minha vida E quando me ligar, e você vai me ligar Quando me procurar, eu vou tá ocupado, seguindo a minha vida E quando me ligar, e você vai me ligar E quando me procurar, eu vou tá ocupado, curtindo a minha vida E eu vou tá ocupado, curtindo a minha vida E eu vou ser Brasão, Austar Brasil E depois sim, isso é fábrica de hits Oh yeah, oh yeah, oh yeah Frag out Frag out, see you in hell Transcrição e Legendas Pedro Negri